Bem pessoal, essa área que eu mostrei pra vocês aí, tem um contexto muito interessante na época do regime militar, nos anos 60. Isso aqui funcionou como se fosse uma área de treinamento das forças armadas. O mestre Silva, que nasceu e cresceu aqui, hoje o senhor, já no Serpentão, conhece muito. Silva, o que foi realmente isso? Aqui era o campo de treinamento da base aérea, aqui essa área todinha. Aqui era a camiseta da terra, onde os aviões usavam os controladores de voo, controlavam os giros aqui nessa área todinha. Aí eles atiravam bomba e aí depois bala. E aí eles fizeram os alvos lá em cima, os alvos, seis alvos. Aí os aviões, cada um tinha o seu alvo pra atirar. Era o treinamento que eles faziam aqui. Eu ia enxergar pra vocês que moravam nas margens, não se aproximavam, vocês já sabiam que não podiam? Não, eles avisavam. Eles tinham uma casa ali em cima. Aí eles ficavam aqui pra não deixar ninguém se aproximar. Mas mesmo assim, naquele tempo eles não davam a vença. Porque nós não tínhamos que sobreviver aqui, não tinha emprego, era muito difícil. Então a gente vinha apanhar casca de bala aqui e cobre lá nos alvos, pra vender. A gente vinha comprar aqui. Aconteceram algum acidente assim, pessoal colhendo esse material bélico, a explosão de alguma bomba, granada? Até hoje tem gente aleijada. Morreu gente. A bomba explodiu. Teve um rapaz que ele tirou uma granada aqui do exército. E saiu com ela, rebolando ali na praia. Rapaz, menino, isso aí. Não, isso não é história não. Às horas ele pegou, jogou. A bicha acertou no mundo, aí deu aquela explosão medonha e ele ficou só os pedaços. E o outro, hoje anda tudo a cortar, tudo aleijado. Era dois, um escapou, o outro morreu. Mas algum desses que passaram por esse tipo de acidente chegaram a ter algum benefício de uma aposentadoria? Tem, tem um aposentado. E o outro ganhou, indenizaram o defunto. A família recebeu. E o que sobreviveu ele é aposentado até hoje. Mas aí agora a nossa rota é? A nossa rota agora é a RICATU. RICATU. É, RICATU. E a Duna, é o nome da Duna também? É, a Duna é os morros. O RICATU. Olha aí pessoal. E esse aqui ó. Zé de Riba já tá bem adiantado lá. E nós vamos seguindo. A aventura, né? Se a gente se propõe a fazer a aventura, nós vamos. Mas realmente é muito bonito isso aqui pessoal. Pena que quem faz turismo não tem acesso. É difícil. Então isso aqui é restrito mais às pessoas que residem aqui. Como eu tô hospedado na casa da família do meu amigo de infância, Zé de Riba Mar. A gente tá tendo esse privilégio de ter, né? De tá conhecendo essas áreas. E o mais importante ainda, porque é uma coisa que ele gosta. E tá fazendo com muito prazer. Hoje eu estive em Fortaleza, com o Pedrão. E aqui a vegetação é praticamente a mesma. Daquela Duna que a gente subiu lá do Parque Eólico. Aqui ó. Muito cacto. Espécie de murici. Tudo carregadinho. Murici ó. Tudo carregado. Floradinho. Cidade sófra muito grande. E ali as construções. Eu vi ali uma parte ali da cidade. Eu creio que ali seja Eusébio. E ali a construção dos Porto Vítico.